Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Fox Plus 1.08 Móvulas Flex Veículo do ano de 2009 Ele está bem bonito Muito bem conservado Farol de neblina O Aro 14 com perfil do pneu 175-65 Jogo de pneus está zero Veículo já vem com calotas manual e chave reserva Está muito bonito mesmo Vou mostrar para vocês a parte de dentro Possui vidros e travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura Direção hidráulica Vou mostrar para vocês o painel Chave canivete Vou mostrar para vocês o painel Veículo com 75 mil km rodados Câmbio de 5 velocidades É o veículo ideal para você que está buscando economia Ele oferece uma excelente relação em custo-benefício É ideal para o dia a dia Com certeza vai te atender muito bem Os bancos traseiros possuem dois enclosos de cabeça O melhor disso ele está novinho mesmo Jogo de pneu zero Ele possui brake light Vou mostrar para vocês o porta-malas Esse é o porta-malas E pessoal Lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de custoria cautelar E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Inseito de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Nossa loja fica localizada aqui na Rua Cana e na Florença No número 410 O meu telefone é o número 193243-1665 E o nosso site é o www.vocedecarro.com Então conheceu o Direct? Uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de venda do seu veículo É só assistir o vídeo O link está na parte de cima da tela Quer acompanhar todas as novidades do nosso canal Assistindo o vídeo de todos os veículos que entram aqui para a loja É só se inscrever O link está na parte de baixo da tela É só classificar os Negociando veículos E fazendo amigos Vem para a loja, vem!